E aí pessoas do Youtube, Conrado Luz aqui com mais um vídeo unboxing pra vocês, dessa vez de Skyrim Legendary Edition. Algumas informações antes de eu fazer o unboxing. Esta edição vem com os 3 DLCs e o pack mais atualizado do jogo, que é o 1.9 se eu não me engano. O pack não, o patch mais atualizado. E ele foi lançado 4 de junho de 2013, lógico, deste ano. Eu fiz o pedido de compra em 16 de junho e o jogo chegou pra mim dia 17 de julho. Então foi um mês de encomenda e um mês pra chegar a encomenda. Eu comprei no site Mario128, paguei aproximadamente 140 reais. Então vamos lá para o unboxing. Ele veio neste embrulho aqui, um pacote normal de papel aqui com plástico bolha. Então vamos abri-lo. Maravilha, tá aberto aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, bem legal, cara. Muito legal, não sabia que vinha assim. Olha aqui, galera. The Elder Scrolls V Skyrim Legendary Edition. Tem uma textura aqui. Tá vendo esses formatinhos aqui? Tipo como se fosse... Deixa eu tentar focar aqui. Como se fosse, sei lá, umas correntes, umas... Aquelas armaduras de corrente. Tinha em meio, ou que se fala em inglês, em português, eu não lembro. Tem uma textura aqui. Essas faixas aqui também são tudo... É tudo textura. Bem legal isso. Muito bem detalhado. O símbolo aqui do Skyrim tá em um pequeno relevo aqui com uma textura também. Enfim, aqui embaixo tá escrito vencedor de mais de 200 Game of the Year prêmios. De mais de 200 prêmios de jogo do ano. Inclui os três DLCs, como eu já disse. Downguard, Heartfire e o Dragonborn. Beleza. Batesda aqui embaixo, tudo bonitinho. Nature 17+, é a faixa indicativa aí, né? Isso daqui, galera, é uma luva. Aqui, isso aqui é um papel por fora, né? É o chamado de luva. Então vamos dar uma olhada mais detalhada nessa luva aqui. Aqui do lado também é escrito o nome do jogo com uma textura. Região 1, aqui, como vocês podem ver. Se focar, ajuda, né? Já viram que é a região 1, né? E essa textura aqui do lado, não, não tem aquele esqueminha de chainmail. É só um quadradinho por fora aqui, bem bonito. E do outro lado, a mesma coisa. Aqui atrás temos Epic Fantasy Reborn. A fantasia épica renascida. Aqui em cima tá escrito... Bom, deixa eu desligar esse monitor, porque são essas imagens que estão atrapalhando o foco. Beleza. Aqui em cima tá escrito ADD on Content, que são os DLCs e troféus. Beleza. Aqui alguns dos prêmios que esse jogo ganhou. Algumas imagens. E aqui falando mais um pouco sobre a edição legendária. Aqui algumas informações importantes. Jogadores 1, 7.3 GB requeridos no HD. Formatos de vídeo aí, 480, 720, 1080i. DualShock 3, Batesda. Parari, parará. Aqui não é luva. Aqui tem um cortezinho na luva pra mostrar o código de barras do jogo. Beleza, vamos tirar essa luva. Beleza, agora sai. Ah, olha só que maravilha. Agora sim. Já vamos... Aqui é a mesma coisa, igualzinho a luva. Só que acho que não tem a textura só. Vamos já abrir isso aqui. Beleza. Como é igual ao luva, eu não vou mostrar isso daqui de novo. Mesmo eu já tendo... Eu já mostrei. Mas enfim, vamos abrir aqui pra ver como que é. Cara, que legal. Muito legal. O disco aqui eu não me lembro se é igual à versão standard. Acho que não, mas é aquela imagem famosa lá que tem o personagem principal aqui em cima, né. E o mapa inteiro embaixo aqui na frente dele. O legal, porque eu falei, nossa que legal, que legal. Porque tem um bagulho do Elder Scrolls Online aqui. E aqui, assine para a beta. Vou dar uma olhada nisso primeiro. É um adesivo, cara. Calma aí, caiu tudo aqui. Esse bagulho aqui é um adesivo. Ó, acho que deu pra ver um pouquinho o contorno aqui, né. Ele é um adesivo redondo assim, não é quadrado inteiro. É só esse símbolo aqui, é o adesivo. E aqui atrás tem... Falando um pouco sobre o modo online do Elder Scrolls. O modo online não, desculpa. O Elder Scrolls Online, que é um jogo completamente diferente. Não é Skyrim Online. Esse daqui é um jogo online e vai ser lançado só pra PC, se eu não me engano. Não sei se já lançou, se eu estiver falando bobeira. Aí vocês me corrijam nos comentários. Aqui vem o mapa de Skyrim. Mesmo mapa que vem na versão normal do jogo. Bem legal mesmo. Um desenho muito bem feito aí. Como se fosse mapa antigo mesmo. Meio marrom assim e tal. Muito louco. E o que mais? Aqui tem... Algumas informações sobre os DLCs. Downguard, Heartfire e... Dragonborn. Aqui atrás tá as mesmas informações, só que em francês. Aqui o manual... Não é o manual, é só um folderzinho, na verdade, né. Mas tudo bem, porque já vem todas as DLCs e tal. E o que eu achei muito louco também é que dessa vez... Tem uma arte de fundo aqui no disco, galera. Na versão normal, pelo menos a que eu tinha. Pelo menos a versão normal que eu tinha, não tinha essa arte de fundo. Aqui tem. Não dá pra entender muito bem o que que é. Aqui parece que tem um carinha, ó. Deitado. Não sei se vocês estão conseguindo perceber que parece ser isso também. Mas enfim, muito louco ter arte de fundo. Eu adoro quando tem arte de fundo. Mas é isso, galera. O unboxing de hoje é esse. Ficou bem grande aí. Desculpem pela demora, mas... É que eu quis falar bastante coisa. Fico por aqui. Se gostou, já sabe, né. Dá aquele joinha, aquele favorito. Falou e até a próxima. Tchau. Ficou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.